Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. No vídeo de hoje, nós vamos repercutir um debate que rolou lá no programa Os Donos da Bola entre o Crack Neto e o Veloso falando do Galo, do Palmeiras e também do time do Flamengo. Antes de mais nada, você sabia que a máxima serve? Está com vagas para pessoas que possuem visto e passaporte pra trabalhar lá nos Estados Unidos com carro, celular e moradia. Tudo isso por conta da empresa? É isso mesmo. Se você tem esses requisitos, passaporte, o visto e também um curso de inglês básico, você pode se candidatar. Tem vagas na área de motorista e também na área da limpeza. Acesse agora o primeiro link da descrição pra você se candidatar pra trabalhar nos Estados Unidos, fazendo em apenas um ano uma renda entre 150 e 250 mil reais. Não perde tempo, essa pode ser a sua grande oportunidade. Por agora, voltar ao assunto do vídeo, o Crack Neto e Veloso estavam debatendo lá no programa Os Donos da Bola sobre libertadores. E todo mundo sabe que a imprensa do eixo sempre gosta de apontar um favorito, de apontar os times que mais têm chances de conquistar uma ou outra competição. Bora ver o que eles disseram? Só não se esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante se inscrever no canal. Agora, sem mais delongas, bora conferir o que o Crack Neto e o Veloso disseram a respeito de Atlético, Palmeiras e Flamengo na competição continental. O Palmeiras tá próximo de ganhar libertadores de novo com aquilo que se vê, porque eu acho que os adversários são os dois. Atlético e Flamengo. Não é nem River, nem Boca mais. E mais Atlético. Hoje o Flamengo, eu não vejo o Flamengo no nível do Palmeiras não. Vai passar fácil por essa primeira fase, que já era esperado. Agora, vai ter os embates aí do mata-mata, né? Se pegar um Atlético de novo nesse mata-mata, é um jogo de muito equilíbrio. Mas o Flamengo eu já não vejo no mesmo nível não. Mas o Palmeiras é grande favorito, mais uma vez, a levar aí a triconsecutiva, né? Depois de assistir esse vídeo, eu gostaria de comentar em primeiro lugar que é muito bom saber que a imprensa do eixo, na sua grande maioria, vê o Palmeiras à frente do Atlético e o Palmeiras como grande favorito de ganhar a Libertadores. Por quê, Ricardo? Porque a gente sabe que o time que carrega a alcunha de favorito, o time que é o grande time a ser batido no momento, carrega sobre si uma pressão maior da imprensa, carrega sobre si uma pressão sobre os jogadores, sobre a diretoria e qualquer coisa que esse clube faça fora da curva desse favoritismo, ele sofre uma cobrança terrível, né? Mas o craque Neto, o Veloso, citou também o Atlético como time que é um dos únicos capazes de parar o time do Palmeiras. O elenco do Galo não perde para o do Palmeiras, não perde para o do Flamengo, eu acho que está bem pau a pau essa situação do elenco, já que o Galo perdeu alguns jogadores, mas também fez algumas contratações pontuais. Agora, nós temos que ver dentro de campo, né? O Palmeiras hoje joga sim um futebol mais eficiente, mas eu não vejo o Palmeiras tão à frente do Galo assim. O Atlético vinha muito bem, ganhou o Campeonato Mineiro, conquistou a Recopa em cima do time do Flamengo e teve três jogos ali que não conseguiu vencer, três jogos em que ele empatou e depois voltou a vencer em cima do time do América. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, você concorda com o craque Neto, com o Veloso, o Atlético, é o único time que pode parar o time do Palmeiras ou você vê aí as equipes em tom de igualdade? Deixa a sua opinião aqui embaixo que é muito importante, deixa o like, é muito importante, curta o vídeo, não se esqueça de compartilhar nos grupos de WhatsApp do Galo porque eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente pra você.